E aí seus vados, beleza? E hoje galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lodal Rant Rapaziada, mano, hoje eu acabei de chegar aqui em Londrina na casa dos meus amigos, mano voltei pra minha casa pra quem não assistiu esse último vídeo aqui Rapaziada, antes de tudo, mano, eu quero mostrar esse site da Overall Games pra você que é o que? Mano, esse relógio aqui, Smartwatch Hero 2 Adventure Mano, seguinte, ele é por 200 reais tá vendo aqui? E hoje ele tá em promoção de graça, mano, não sei se você vai pagar apenas o frete, vai comprar um relógio na verdade de graça, você vai pagar o frete pra entregar na sua casa. Ele aceita todo esse tipo de pagamento pelo PagSeguro parcelar também, tudo certinho só que ele tá em promoção, como vou mostrar pra vocês, de 200 ele tá a 0 reais ele é um Smartwatch aqueles relógio digital, tá ligado? aquele que todo mundo gosta. Então, ele tá de graça, você pagando o frete, no primeiro link na descrição do vídeo vai tá aqui o site da Overall Games pra vocês. Mano, se você quiser um, mano, primeiro link na descrição do vídeo que agora, mano, eu vou partir porque tem muita coisa pra falar pra vocês, mano, sério, isso é louco e rapaziada mano, sempre que eu falo rapaziada, eu falo, mano, rapaziada mano, eu tô perdido, mano, eu tô completamente perdido. Então, esse vídeo aqui eu vou deixar basicamente como que vai funcionar daqui pra frente, tá ligado? Porque eu tô doido mano. Não assim, Léo, você tá doido? Eu cheguei em casa e meu quarto, ele tá mega bagunçado. Eu já até guardei minhas roupas que estavam aqui, cheguei de viagem, deixei as malas ali e tudo. Mano, minha cama tava bagunçada os moleque comeram todas as minhas comidas, tipo, que tava no armário eu comprei, tipo, eu gosto de ter coisinha pra comer, tá ligado? De madrugada, de noite, esse tipo de coisa. Comprei coisa já pra comer arrumei meu quarto, arrumei minhas coisas, arrumei o meu guarda-roupa que tava uma bagunça. Porque assim, fiá, a vida tem um princípio, ela tem um início se você não começar arrumando o seu quarto, parceiro, você não vai conseguir arrumar o resto das coisas. Até porque o resto das minhas coisas é muito difícil. Mano, eu tenho que fazer muita coisa aqui em Londrina muita coisa aqui em Londrina, mano. Sem mancada. Eu vou descer e eu vou começar a falar pra vocês e eu vou lembrando e eu vou falando. Porque velho, esse é um vídeo praticamente de organização e o que que eu vou ter que fazer, tá ligado? É uma organização, é um vídeo de como que eu posso falar. Das coisas que eu tenho que fazer aqui em Londrina. Eu vou explicar pra cá, peraí. E aí, Thiagoê? Cheguei, mano, atividade aqui na gravação. Cê é louco? Mano, tô com vontade de chutar essa cadeira. Não sei porque eu fiz isso. Mano, deixa eu falar, eu tenho muita coisa pra arrumar, então eu vou arrumar isso aqui de novo. Sério, eu tenho muito. E aí, bate. Moleque doido, tô de volta. Eu tô, eu tô, o chão tá meio doente. Por quê? Eu fui pular na camelástica. Deixa eu pegar um beriguinho. Pega o beriguinho. Aí. Eu fui pular na camelástica, acho que eu pulei demais. Sério? Trabou os pescoços, mano. Sério, você pulou na cama, nossa, tô com vontade de pular na camelástica. Quando eu saí daqui, a camelástica tava quebrada. Agora a camelástica tá arrumada. É, mano. Ué, é uma coisa séria, que eu tô tendo dificuldade. Voltei, tá ligado? Aí, ó, ó, a gente tem o projeto da Rond pra cumprir. Mano, a Rond tá lá desmontada lá, não, de lá. Não, mas... Então, eu tenho que finalizar o projeto dela. Quando eu fui viajar, uns dias antes, a gente não fez drift de Camaro? Fez. Não acabei com tudo para-choque, os pneus? Aham. Nunca mais arrumei. Tá lá, o Camaro ficou parado. Aí, mano, eu vi um carro lá em São Paulo, mano. Um carro novo, que eu tô apaixonado, velho. É, mano, tô querendo trocar de carro também. E eu tô falando aqui agora pra vocês, agora, primeiro instante. Minha cabeça tá assim, ó. É bom tá assim. É bom, né? Projetos, tá louco. Pô, sabe aquela parte que tem no filme do... Mano, aquele filme... Aquele filme, quer ver? Aquele filme, deixa eu lembrar o nome do filme dele. Aquele filme do... Transformers. Ele começa a ler um monte de coisa no quadro, ele fica lendo um livro assim, ó. Eu tô lendo um monte de bagulho até a área. Até a área? O bagulho tá doido na minha cabeça, viu? Eu preciso fazer tanta coisa, rapaziada. Então, tipo assim, preciso fazer. Só que eu não sei por onde começa, tá ligado? Eu só comecei. Eu arrumei todo o meu quarto. Sério? Eu comprei todas as coisas gostosas que eu gostava de comer, que vocês comeram quando eu tava fora. Sério? Agora tem coisa pra lá comer. É, tem coisa pra lá comer, mas vocês não podem comer. Eu comprei agora pra mim comer. Mano, na moral, eu cheguei lá, meu colchão tava molhado. Por que mijou na minha cama? Ô, Léo, eu posso te falar um negócio. O quê? Eu dormi na sua cama ontem, eu acordei na minha casa. Eu hoje não entendi nada do que aconteceu na minha vida. Eu não tenho nada de ideia. Eu dormi... Ô, Léo, eu sei o que você tá sentindo. O quê? Doido? Mano, o cara foi lá também ver um negócio lá pra comprar moto, e eu não consigo ir lá, e eu não consigo gravar com a moto antes de entregar a moto. É difícil, né? Não consigo transferir a moto, não budei a cor da moto, não fiz nada, mano. Difícil. Sabe o que a gente tem que fazer? Nada. Se unir. Nada. Se unir? E tem que sair junto pra fazer isso? Fazer alguma coisa, pode ser. Pode ser mesmo. Só que hoje ainda não vai ser. A gente tá sentado aqui, mas a gente tá esperando chegar aqui. Ó, vamos lá. E vamos pular de um elástico. Pulei, então. Eu não posso pular, caiu um pouco de checomia. Eu também não posso. Rapaziada, eu tô aqui em casa, mano. E o bagulho seria o seguinte. Eu teria que ver. Eu precisava ver a Hornet. Tiago, como que tá a Hornet? Eu deixei na situação do controle com você. A Hornet tá como? A Hornet tá ficando linda. A grande questão é que ele teria uma corrida, aí ele falou assim que uma semana. Então, quer dizer, você ficou em São Paulo o quê? Oito dias? É, fiquei mais uma semaninha. Então, tipo assim... Então, provavelmente vai estar lixado na hora que você for, pronto pra você escolher a cor, entendeu? Mano, já sei. Eu acho que eu vou visitar a Hornet fazendo as coisas dela. Vou fazer uma visita pra ver como que ela tá. Porque eu não sei. Mas faz um vídeo fazendo isso. Isso, não. Vou fazer uma visita. Vou fazer isso. Beleza. Eu tenho já alguma coisa pra fazer aqui. E eu tenho alguma coisa pra fazer no meu Camaro, que eu também não sei o que eu tenho que fazer. Ou seja, eu tenho, tipo assim... O que você tá fazendo? Nada. Ah, tá. Mano, eu tenho que, tipo... Como eu posso dizer? Eu tenho que fazer... Eu tenho que trocar os pneus dele. Ah. E sabe... Olha aqui. Vai, Chaco. Não, assim, ó. Abre a mão. É cara todo. Mano, mas eu tenho que fazer alguma coisa no Camaro. Porque quando eu fiz drift, os arames do pneu ficam batendo tudo ali em volta. E começou a ficar... Arranhou tudo. Tem que fazer um polimento lá. É isso. Então tá lentinho. Ou seja, rapaziada. Eu tô meio perdido, tá ligado? Eu voltei pra casa meio que desgovernado da vida. Tá chovendo aí. Aqui está chovendo. Bom, rapaziada. Eu subi aqui no trampolim aqui. Eu acho que nem pode subir de tênis. Porque a última vez foi eu quebrei. Lembra, mano? Eu dei um pulão tão alto que eu pulei na ponta aqui, rapaziada. Eu já tava em três dentro. É, agora eu tô sozinho. Ô, eu vou tentar dar uns pulos aqui, graveu? Grave. Eu vou dar uns pulos porque faz tempo... Mano. Alô, doutor Paulo. Alô, doutor Paulo. Eu não posso pular por causa da bochecha, rapaziada. Mano, eu tô cheio de ponto na minha boca. Tiago, vê se você consegue ver meus pontos. Eu não quero ver. Abre aí. Ó. Eu? Preto? Eu vi que tá faltando dois dentes. Não, ali. Você viu? Não dá pra ver, não dá. Na câmera não dá. Fora das câmeras. Coloca aqui. Coloca a câmera aqui dentro aqui, ó. Deixa eu ver com os olhos. Agora eu vi. Agora eu vi. Vocês viram, molecada? É, vocês viram, né? É cara da bochecha, viu? É, tá preto de podre. Não, tá louco aí, é ponto. Tá doendo. Eu vou lá fazer também. Eu nem posso pular mais ali. Se Deus quiser, eu quero fazer uma cirurgia. Quer fazer? Vai doer. Mentira. Ô, não dói nada, Ti. Na moral. Você tá me enganando? Num. Eu... Num. Num. Tá assim, né? Que que tá assim? Num. Num. Ah, hoje tá um dia tão... É, porque tá chovendo. O que você tá fazendo? O que você tá entendendo? Eu? É. Eu tô explicando o que eu tenho que fazer, mas até agora eu não tô fazendo nada. Mano, até agora eu tô te falando o que eu tenho que fazer, os projetos... Hã? Faz de novo. O que? A vizinha. E aí, vizinha? Só na boa? Achou o helicóptero, mano? Achou o helicóptero? Será que ela achou o helicóptero? Tipo, ela gritou helicóptero. Mano, doideira, véi. Você quer ver uma musiquinha legal? Quero. Hã? Caneta azul, azul caneta... Vai tomar as folhas. Quase caiu lá uma casa do vizinho. Caneta azul, tá marcado, corre a letra... Rapaziada! Mano, seguinte... Última vez que eu sentei aqui pra trocar uma ideia com vocês, assim... Eu fui embora. Mas, dessa vez, eu não vou. Seguinte, eu quero reformular todas as coisas que eu quero fazer. E quero saber se vocês, mano, vão gostar. Deixa nos comentários aí a partir de agora. Demorou? Eu quero trocar uma ideia. Porque é um vídeo, assim, que eu cheguei em casa... Então, eu tô me readaptando, tá ligado? Lá em São Paulo, rolê, rolê, rolê... Rolê, rolê... Aí, se você botar do rolê, tinha outro rolê, mano. Bocou louco lá. E aqui, tipo assim, é menos rolê. Que é mais de boa. Mas, seguinte... É... Eu falei... Igual vocês viram no vídeo aí, eu tenho muita coisa pra fazer. E eu tenho, tipo, muitas coisinhas aos poucos pra fazer. Tipo, eu tenho várias coisas que são poucas coisas. Como eu posso falar isso aqui, peraí? Eu tenho várias coisas pra fazer, mas são umas coisas pequenas. Tipo, só que é coisa pra fazer. Pra mim fazer outras coisas, entendeu? Eu preciso do Camaro pra fazer outras coisas também. Então, seria o quê? Eu tô pensando em gravar tudo pra vocês. Tá vendo que já, nesses últimos dias, eu tô postando dois vídeos por dia. Mano, vocês querem dois vídeos por dia? Eu gravando, tipo assim, intensamente, tudo que eu tô fazendo na minha vida? Comenta agora. Porque eu só vou gravar se realmente vocês quiserem dois vídeos por dia. Um, onze e meia e um, seis horas da tarde, tá ligado? Um de manhã, tipo, dez horas, onze e meia, por aí. E outro de noite, tipo, seis horas, sete horas, tá ligado? Eu vou postar nesses dois horários. Tipo, de manhã e de noite. Vocês assistiriam dois vídeos meus no dia? Porque eu gosto de gravar tudo que eu vou fazer. E como eu voltei e eu tô cheio de coisa pra fazer, mano, minha cabeça tá louca pra gravar tudo, tá ligado? Tudo, tudo, eu tô louco. Tá vendo? Tô doido. Mas é o seguinte, se vocês não quiserem dois vídeos no dia, vocês comentam. Eu quero um vídeo no dia. Ou se você quiser dois, você come dois vídeos no dia. Porque senão, assim, em vez de eu gravar dois vídeos no dia, eu tento gravar um bem completo, um pouquinho maior. Pra vocês entenderem também como que foi o meu dia, tá ligado? Mas como vai ser várias coisas pra fazer, eu queria gravar várias coisas. Porque aí eu consigo gravar mais intensivo aquela coisa que eu vou gravar. Então, mano, eu quero muito que vocês deixem no comentário se vocês assistiriam dois ou um vídeo. Fala aí pra mim, porque esse vídeo basicamente é de volta pra minha casa, de volta pra minha rotina, tá ligado? Eu amo a minha vida, eu amo gravar. E é por isso que eu gravo tanto pra vocês. E, velho, eu tô gostando tanto de postar dois vídeos por dia. Eu acho que nesses últimos dias, mano, foi, tipo, muito da hora. Porque eu sempre postava um bagulho que eu já tava vindo, um bagulho que eu tava voltando, um bagulho que eu tava fazendo. E já saía mais rápido pra vocês. Vocês já sabiam tudo que tava acontecendo na minha vida. Eu acho que eu gostei, mano. E se você estiver gostando também, já comenta aí, já deixe muito o seu like. E eu quero trazer isso pro canal, eu quero fazer esse teste. Então, rapaziada, demorou? Eu acho que eu queria dar esse aviso, eu acho que eu fiz toda essa cena pra também dar esse aviso. É, é, então eu acho que é isso, então. Então, rapaziada, eu vou deixar esse vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo zoeira, foi um vídeo que eu voltei pra casa, um vídeo que eu tô me organizando, um vídeo que eu queria trocar um papo com vocês. Então, eu quero que vocês batam papo comigo durante esse vídeo. Eu quero que vocês comentem, comente aí, tipo, mano, eu voltei pra casa, tá ligado? Mano, tá todo mundo fazendo várias coisas aqui. Ou seja, o Renato tá fazendo alguma coisa, o Renato tá fazendo outra coisa, o Miguel tá fazendo outra coisa, o Thiago foi fazer outra coisa. Ou seja, mano, tá todo mundo despreparado por uma grande trollagem. Quero que vocês deixem ideia de trollagem pra mim fazer com os meninos aqui, velho. Eu quero fazer muita coisa, tá ligado? Mano, tá ruim louco, vocês me queriam aqui, agora vocês vão ter que me aguentar aqui nessa casa, viu? Vocês, meus amigos. Porque, velho, eu tô com a cabeça explodindo. Eu queria até falar pra vocês, mano, que eu tô com um novo projeto de um carro novo, tá ligado? Mano, esse carro novo é incrível, incrível. Só que, mano, eu não sei se ele vai dar certo, eu não sei se é o carro realmente que eu quero. Mas é o que eu quero, tá ligado? Ele só não tá muito na linha de dar certo, mas eu quero que dê. E se der certo, mano, eu quero gravar ali pra vocês, é por isso que eu quero gravar vídeo pra vocês aqui. E depois que eu comprar o carro novo, eu quero comprar o carro novo pra mostrar pra vocês. Tá ligado o que eu tô falando, mano? Algo é louco. Ah, rapaziada, minha cabeça vai explodir, mano. Eu acho que eu vou deixar o vídeo por aqui, senão eu acho que vou falar tudo que eu tenho que fazer nesse vídeo. E eu vou deixar sem, tipo, sem as coisas que eu tenho que fazer em outros vídeos, tá ligado? Mano, vou lá fazer outras coisas. Eu vou ter que ir lá ver a Haunt, depois que eu ver a Haunt, eu vou ter que ver qual cor vocês escolheram. Eu vou ter que fazer a votação. Meu Deus do céu, tem tanta coisa a fazer, mano. Eu vou deixar esse vídeo por aqui, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe muito seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito e demorou. Então é isso. Valeu, falou, vai e fui. Tô doido, parceiro. Boa feita, cara. Quando eu olho pra cima, tem uma telinha ali. Ei. Boa feita, cara.